Neste final de semana teve a terceira etapa do circuito pernambucano de boxe que foi realizado no CT Vandia Oliveira em Camaragibe. E teve de tudo lá. Teve reunião com os técnicos, teve lutador que mais parecia o Michael Jackson em cima do ringue, teve manzada na cara que parecia mais um tiro de bazuca, teve luta feminina de deixar qualquer marmanjo com medo de subir no ringue com qualquer uma delas. Acompanhe aí alguns flashes do que foi a terceira etapa do circuito pernambucano de boxe. Música Música